Nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo e a partir de agora vamos exibir uma reportagem que infelizmente mostra um contraste. Não necessariamente no interior do Amazonas a arrecadação de um município se traduz em benefícios para a população. E eu estou falando especificamente de um município, o de Coari, que tem uma arrecadação gigantesca, mas que infelizmente boa parte desse dinheiro se perde pelo caminho e não se traduz em melhorias de infraestrutura, Márcia Lajvá. Pois é, Amaral. E o resultado disso é que os moradores de Coari reclamam e reclamam muito. O município é rico, mas isso não reflete na qualidade de vida dos moradores. E é isso que a gente vai ver agora na tela. Só no ano passado, o Coari recebeu mais de 60 milhões de royalties. O dinheiro, fruto da exploração de petróleo e gás natural na região, deveria ser investido em melhorias para o município. Deveria, porque a realidade é bem diferente. Essa é a estrada Coari-Itapeua. A via de escoamento da produção rural está, assim, completamente abandonada. Em dias de chuva, o local fica intrafegável. Quem precisa passar por aqui todos os dias sabe bem o que é isso. Eu comprei até pneu lameiro, mas não tem jeito. Tem parte lá para dentro mais que não sobe. Caminhão nenhum, nem ônibus sobe. Na área urbana, os problemas se repetem. Coari tem a quinta maior população do estado do Amazonas e é considerado o município mais rico do interior. Mesmo assim, aqui no bairro de Urucu, esgoto corre a céu aberto. E o cruzamento entre essas duas ruas é feito com uma ponte improvisada de madeira pela prefeitura, que até chegou a iniciar as obras por aqui, mas nunca terminou. A gente mora numa cidade que tem muito dinheiro, muita arrecadação. E eles não fazem nada, né? Só fazem só prometer, promete, promete e nunca faz. E o dinheiro vai todo embora daqui. Nesta outra rua, mais buracos. Não está bom não esse negócio. Está precisando melhorar? Está precisando melhorar, né? Quando chove, vem a município dessa aqui, ave maria. Ninguém não aguenta. Por aqui moram muitos estudantes de colégios deste bairro. O descuido para um deles virou acidente. Agora eles pedem mudanças do novo prefeito Raimundo Magalhães. Queria que mandasse a rua mais essa rua, porque quando vem da escola a gente tropeça, a gente cai por esse buraco. Eu só queria que ele fizesse isso. Os moradores de Coari reclamam também da demora para a conclusão da ponte do Pera. A obra se arrasta há pelo menos três anos. Por enquanto, atravessar de um lado para o outro só por meio de catraia ou por esta ponte de madeira que corre risco de desabamento. Mas para quem não vai de catraia, o único jeito? É andar por cima dela, caindo na água. Teve um rapaz que quebrou a perna aí um dia desse. Andando por aí por cima, que está tudo quebrado, acho que tal. É preciso trabalho para que o esforço de hoje garanta dias melhores no futuro. O pior, Amaral, é que a gente vê uma matéria como essa, vê essa dificuldade toda que esses moradores enfrentam. O seu albino, o aposentado, só diz, é, não está bom não. E não está bom mesmo o seu albino. É um absurdo a gente ver uma cidade como essa. Viu quanto que o Fred Rocha trouxe para a gente de número? 60 milhões de royalties. Presta atenção nisso. 60 milhões de reais em royalties. Olha só o que é isso. Era para uma cidade... Agora eu pergunto, não pode dizer que não tem dinheiro para arrumar a cidade. Não pode dizer que não tem dinheiro para arrumar a cidade. E o pior, seria muito mais bonito a gente fazer uma matéria sobre uma cidade exemplo, mostrando tudo de bom que Coari podia ter do que mostrar tanta tristeza e tanta falta de infraestrutura. É uma situação realmente precária e deprimente, ouso dizer, viu, Amaral? Uma cidade como essa, que podia ser extremamente rica, podia ter um resultado aí muito bom, ser exemplo para os outros municípios, mas infelizmente é o que a gente tem para hoje. Amaral. O que Coari tem de bom é o povo, que é muito trabalhador e que sabe enfrentar esses problemas dessa maneira. A gente viu ali um pau de arara. Você sabe o que é um pau de arara? É aquele caminhão que transporta pessoas na carroceria. Pois bem, em Coari não tem só pau de arara. Tem catraia, onde não tem ponte. Onde a infraestrutura é precária, tem gente andando descalço. Tem curumim, tem menino e tem menina andando descalço para ir para a escola. É uma situação que não reflete, infelizmente, toda a quantidade de dinheiro que o município arrecada, inclusive por conta da extração de petróleo na província petrolífera ali de Coari, que fica em Urucu. Observe bem, está aqui, olha, o Cristiano fez questão de resgatar a imagem e vai... E observe que não é só o pau de arara, olha só o caminho que esse caminhão e esses trabalhadores têm pela frente. É um ramal em péssimas condições e ele é apenas um dos muitos que estão ali e que dão acesso para a zona rural do município onde está muita gente trabalhadora. Está aqui o catraeiro ganhando dinheiro dele onde deveria ter ponte. E ponte em uma área como essa é cidadania, é facilidade, é emprego, é renda, é melhoria da qualidade de vida. E, infelizmente, não é o caso ainda na cidade de Coari. Uma das coisas também que sempre me chama a atenção, no momento em que eu falo de Coari, Marcelo Asmae, que entra um prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito. E sempre, nesse entra e sai, o que fica é um rombo nos cofres públicos. Todo o dinheiro é praticamente raspado, sabe, levado dali sem nenhuma explicação. E aí eu fico me perguntando onde estão as autoridades, onde estão os órgãos de controle externo, onde está o Tribunal de Contas, que não faz alguma coisa para penalizar essas pessoas que acreditam que o cofre público não é público, é deles. E retiram de lá todo o dinheiro, deixando agora, por exemplo, para o atual prefeito, a difícil missão de gerir o município com tantos problemas, mas com pouca renda, porque o que tinha foi levado. É inacreditável. Marcelo Asmae. É inacreditável que a gente tenha que dar ainda notícias como estas. E, francamente, eu acho que o Ministério Público do Estado devia já estar lá para verificar o que está acontecendo. Tribunal de Contas do Estado também fazer uma vasculha, porque a gente é exemplo do que nós já trouxemos aqui, até salário atrasado. Um município com 60 milhões de reais não era para ter salário atrasado. Infelizmente, essa é a notícia. E esperamos, esperamos por providências imediatas, porque o que tinha que já estar acontecendo em Quari era uma fiscalização urgente. Isso era o que não era para estar acontecendo. São 11 horas e 26 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. Não se esqueça que você também pode participar conosco. 3307-3951 e 3307-3952. Amara, a gente vai trazer agora uma informação sobre a morte da soldada Deuziane. Depois de dois meses aí da morte dela, novas provas podem mudar os rumos das investigações. Na noite de ontem, a família da militar teve acesso ao laudo do Instituto de Criminalística da Polícia e contou aí, em primeira mão, a nossa reportagem que a arma que estava ao lado do corpo da vítima no dia da ocorrência foi confirmada, o era do cabo Elcio Brito, apontado pelos familiares como o autor do crime. É o que a gente vai ver agora. Põe na tela para mim. Dona Antônia, mãe de Deuziane, explicou que teve acesso ao documento através dos advogados. Ela disse que foi até o comando-geral da Polícia Militar para pedir explicações ao comandante-geral. Teve acesso ao documento e ficou comprovado de que a Deuziane não se matou. Que a arma apresentada para a perícia não é a arma que eles disseram que a Deuziane tinha cautelada. Em primeiro lugar, a Deuziane não cautelou essa arma porque ela não assinou o livro de registro. Então ela estava desarmada. Outra coisa, a arma apresentada na perícia não é a arma que eles disseram que a Deuziane tinha sido cautelada. E o projeto saído que matou a Deuziane saiu da arma do Elcio. A arma do Elcio, que foi apresentada na perícia, eles alteraram. Porque eles tinham montado uma arma para fazer outra. Ele premeditou o crime, como eu já tinha dito desde o começo das investigações. Ele disse que quem mataria a Deuziane não deixaria pista. Ainda segundo a família, Elcio é o principal suspeito de ter matado a jovem. Dona Antônia afirmou que o cabo trabalha na administração do comando da PM e estava no local quando a família se reuniu com o comandante. Ele matou ela dia 1º de abril. E 63 dias depois, eu não entendo por que ele está solto. A irmã de Deuziane, que não quis mostrar o rosto por medo de represálias, disse que sofre constantes ameaças. Minha mãe e a família inteira já têm mais de seis boletins de ocorrências. Nós estamos sofrendo por represálias. Estamos preocupados com a nossa segurança. Porque nós não temos, infelizmente, nós não temos segurança da polícia. Eu mesma, na minha casa, eu vi um carro suspeito e liguei para a polícia. Eles chegaram 45 minutos depois. E esse carro já tinha desaparecido. Minha mãe, ontem mesmo, ainda tinha gente rondando a casa dela. Cadê a polícia militar para nos dar apoio nessa hora? Há dois meses, Deuziane foi encontrada morta dentro do pelotão fluvial de policiamento ambiental no Tarumã. No primeiro momento, a polícia trabalhou a hipótese de suicídio. Mas a família alegou que a jovem vinha recebendo ameaças de morte do ex-namorado, o cabo, também na época lotado no batalhão ambiental, Elcio Santos Brito. Na época, o cabo prestou depoimento à corrigidoria da PM, mas apenas foi substituído da função. Os documentos foram encaminhados à Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar do Amazonas. A assessoria de comunicação da PM não confirmou se o cabo Elcio Brito trabalha aqui na administração do Comando-Geral. As investigações devem ser concluídas em 40 dias. Imagina, né? Que angústia da família. A gente vê a família no dia do enterro. Nós estivemos, nós conversamos com os familiares da Deuziane, todos eles muito abalados. E, num primeiro momento, foi levantada essa hipótese, mas durante as investigações, tanto da polícia civil, que num primeiro momento assumiu, depois deixou que a corrigidoria e que o inquérito policial militar desse andamento, aí nas investigações da morte da soldada Deuziane, levaram para as duas vertentes. Eles estão trabalhando com a hipótese sempre tanto de suicídio quanto de homicídio. E aí a família está trazendo aí essas informações, sempre participando, sempre cobrando. E o que me causa estranheza, realmente, Amaral, é que ainda não tenha sido aí uma... não tenha se manifestado com relação ao cabo Elcio, ele não tenha ainda se manifestado e, principalmente, a família não tenha realmente recebido aí qualquer tipo de proteção. Porque, desde o início, a mãe sempre disse que as ameaças eram tanto para soldado quanto para os familiares da soldado. Amaral. A justiça precisa garantir isso. Já que a família está sendo ameaçada, a justiça precisa garantir isso. No momento em que um juiz solicitar esse apoio, apoio que é necessário a essas testemunhas, a essas pessoas, lhe serão garantidas. São 11 horas e 30 minutos, está a linha do programa da comunidade ainda para falar sobre este caso. O chefe de comunicação da Polícia Militar do Amazonas, o Coronel Wheeler. Alô, Coronel. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos os telespectadores aí do nosso programa. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando. Coronel, de que maneira a Polícia Militar está dando o andamento a este caso internamente? O cabo ainda está trabalhando, está no administrativo, foi afastado. Como é que estão sendo feitos aí os procedimentos? Como é que eles estão sendo executados pela Polícia Militar? Bom, a gente precisa aclarar um pouco a questão legal, a questão emotiva. Nós, como instituição pública, e que representamos a aplicação da lei, não podemos trabalhar de forma emotiva, até porque depois a própria defesa das pessoas que podem ser entendidas como prejudicadas, bem, vão vir contra a ação da instituição e a pessoa vai usar isso como álibi para o P.O.A.B., direitos humanos e tudo mais. Pois bem, desde o início dos fatos, quando, infelizmente, a policial faleceu nas dependências do pelotão fluvial, a Polícia Militar instaurou um inquérito policial militar para apurar a causa da morte da Deuziane. Ficamos aqui consternados, solidários, a dor da mãe, de todos os colegas de farda, mas a gente tem que apurar as coisas dentro da legalidade que o fato requer. Nenhum momento a instituição Polícia Militar, Diretoria de Justiça e Disciplina, especulou ser homicídio ou suicídio. Estamos afirmando que todos os indícios, como é obrigação, serão apurados no inquérito policial militar que tem um prazo de 40 a 60 dias para ser concluído em cima de todas as perícias e os atos que são arrolados. No que diz respeito à pessoa que a família e algumas outras pessoas acusam ser o responsável, no caso, o cabo, que tinha um relacionamento com ela ou não, isso não vem ao caso, ele não foi pego em flagrante. E a lei determina em nosso país que a pessoa só pode ser preso em flagrante delito ou através de um requerimento fundamentado à justiça por ordem judicial, o que não aconteceu. Então, se a pessoa não foi pego em flagrante, ninguém pode ser preso ou ninguém pode ser julgado ou antecipado, a todos é garantido pela Constituição a ampla defesa e o contraditório. E isso, o inquérito policial militar que foi aberto e está instaurado através do major Murilas está fazendo. A conclusão desse inquérito policial militar agora previsto para a primeira quinzena de junho vai ser dada uma conclusão, vai ser homologado pelo comando da corporação e encaminhado para a justiça militar estadual que vai se despachar para o Ministério Público se pronunciar a respeito dos fatos. O senhor acredita que já não há indícios suficientes por exemplo para pedir para representar no caso pela prisão preventiva dele haja vista de que foi constatado que a própria cena do crime foi alterada e agora com essa outra informação sobre a arma utilizada no crime o senhor acredita que não são artifícios suficientes do ponto de vista jurídico para que isso seja representado? Quem é o responsável para apreciar todas essas informações e fazer as formalidades ao juiz é o encarregado do inquérito ele no caso é que é a pessoa competente para formalizar ou não não cabe a gente ficar interferindo nesses datos a conclusão do encarregado seja favorável ou não a alguém quem vai por final dar uma solução é a própria justiça então a gente fica bem tranquilo no que diz respeito até à dor da família quando o próprio procedimento administrativo foi instaurado porque quem vai dar a homologação final no que diz respeito a solução desse encaminhamento é a própria justiça para ter total isenção e imparcialidade dos fatos quanto só para poder responder uma pergunta anterior por favor quanto a questão de ele estar na agacidade administrativa ele não está no comando geral trabalhando nas atividades administrativas do plantão fluvial porque enquanto a pessoa não for condenada por qualquer ato ele não pode ser antecipadamente já crucificado julgado nós temos que aguardar o que a lei determina para nós podemos trabalhar diferente a lei tem que mudar muito bem obrigado coronel pelas informações e participação ao vivo aqui no programa agora 11 horas 35 minutos marcelas mataí é a opinião da polícia militar por meio da pessoa que gere a comunicação coronel willer trazendo para a gente aquilo que vem acontecendo dentro do âmbito do inquérito policial militar um inquérito que está em andamento e que tenta obedecer aquilo que diz a lei dentro dos próprios artifícios no entanto eu não acredito eu particularmente aqui não acredito na hipótese de suicídio isso para mim na minha opinião e pelas amplas coberturas que a gente já fez jornalísticas de outros casos isso para mim está descartado não foi um suicídio e o pior de tudo isso é que enquanto a justiça é lenta porque existe uma lentidão no andamento desse inquérito e é isso que eu sou contra completamente contra não tem porquê haver tanta lentidão isso já deveria ter sido apurado mais rapidamente a gente tem uma família que é a família da Deuziane que se sente ameaçada e que vem constantemente registrando ocorrências dessas ameaças que vem sofrendo isso é muito sério por isso que as coisas precisam andar mais rapidamente sem é claro atropelar os trâmites legais mas precisa andar rapidamente são 11 horas e 36 minutos você que está aí do outro lado acompanhando o programa agora obrigado pela audiência vamos em frente vem aí Marcia Lasmar trazendo dica recado especial para você que nos acompanha Marcinha Amaral deixa comigo olha só há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran eu sentia eu sentia muitas dores na coluna nas juntas aí o médico me recomendou reposição de cálcio e eu vi de uma farmácia calcitran pensei vou tomar tomei as dores passaram gente hoje eu não sinto dor nenhuma eu cuido da minha casa faço academia passeio disposição assim maravilha olha calcitran é maravilhoso viu só calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia você que sofre com dores na coluna dores nas juntas comece hoje mesmo a tomar calcitran mas preste atenção não tome qualquer cálcio ao chegar à farmácia exija calcitran calcitran está a venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem eu disse Angélica e Farmabem 11 horas 37 minutos encerra hoje a campanha de vacinação contra a gripe aqui no Amazonas campanha que foi prorrogada porque não conseguiu atingir a meta específica e a gente está encerrando no Amazonas com uma cobertura vacinal de 61,87% ainda dá tempo portanto você que faz parte do grupo de pessoas que podem receber a vacinação e a gente vai falar aqui crianças de 6 meses até 5 anos trabalhadores de saúde mulheres que tiveram filhos até 45 dias depois do parto gestantes indígenas e idosos fazem parte desse grupo que precisa ser vacinado isso aí é interessante nós falamos aqui recebemos inclusive a coordenadora estadual de imunização sobre a campanha que foi prorrogada em todo o Brasil e que aqui no Amazonas encerra com um pouco mais de 60% das pessoas alcançadas é uma meta infelizmente que não bate com aquilo que se queria alcançar mas que também esbarra em problemas de logística e também em mitos se cria muito mas eu vou ser vacinado contra a gripe eu vou pegar gripe eu vou ficar com febre isso não tem nada a ver a vacina existe exatamente para agir de maneira preventiva nesses grupos que são considerados de risco só que hoje encerra o prazo e infelizmente a gente não alcança a meta estabelecida de vacinação em todo o Brasil inclusive os resultados não foram os melhores são 11 horas 39 minutos já já depois do intervalo o programa agora traz informações sobre a morte de uma estudante ela passou mal teve um mau súbito na escola acionaram o socorro o socorro não chegou e ela morreu a caminho do hospital já já a gente traz esse e outros destaques para você que nos acompanha e do outro lado 11 horas e 39 minutos até já Música Música Música